Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Guilherme, canal Materialismo01. Hoje, dando sequência ao conteúdo de escrita acadêmica, trabalhos acadêmicos, eu vou apresentar para vocês um recurso aqui, que é o EndNote Web. Esse recurso auxilia na organização das citações e das referências bibliográficas no trabalho acadêmico. E eu pretendo apresentar hoje para vocês de que maneira vocês podem utilizar esse recurso gratuito aqui, da Clarivate Analytics, para poder estruturar melhor o trabalho acadêmico e científico de vocês, tá bom? Então, nós vamos entrar aqui no site do EndNote Web. Maravilha! Eu vou... eu já tenho uma conta aqui no EndNote Web, pessoal, mas eu vou criar uma outra aqui para mostrar para vocês como se registrar, tá bom? Vocês podem se registrar pelo LinkedIn também, pelo Facebook, tá? Vamos ver como é que funciona essa questão do LinkedIn aqui, ver se é útil aqui. Não, esse aqui vai linkar com a minha conta anterior e eu não quero fazer isso. Bom, vou mostrar aqui como fazer um registro novo, tá? Your email is already registered. Então, vamos lá. GD, Barros. Vou colocar o email, né? Aqui que eu tenho para o canal. Vou tentar me registrar, tá? Não, é que eu vou colocar first name, permit, last name, Barros, pronto. E aqui, né, vou me registrar. Vamos tentar fazer isso. Legal, agora aqui eu posso salvar. Ele pede para eu checar o meu email. Aliás, já tem a mão. Recebi aqui o email do EndNote, tá? Vou clicar aqui para ativar a minha conta. E agora posso vir aqui e vou entrar na biblioteca propriamente dita. Tem que, vocês podem ler aqui os termos de licença sobre o uso do software. E aí, eu tenho que aceitar, porque senão ele não me autoriza aqui o uso da ferramenta. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal, é fazer o download. No meu caso aqui específico, eu estou usando o Macbook. Então, eu vou mostrar para vocês como instalar esse recurso aqui. Estou clicando nesse último ícone aqui dessa página, que é o Site Why You Write. Então, aqui ele mostra, né, ele tem um ícone aqui para mostrar quais são as instruções para instalação, tanto para o Windows quanto para o Macbook. E também tem aqui o download para o Windows, que eu acredito que vai ser a maioria dos casos aqui. Eu já tenho ele instalado, mas eu vou dar uma ideia aqui de como que funciona para o Macbook, tudo bem? Então, eu vou dar um duplo clique aqui, vou pedir para abrir e ele inicia um processo de instalação. Então, olha só, é bem objetivo aqui, né? Então, Standard, Installation, vou instalar. Eu tenho que escolher isso aqui, né? E aí já instalou aqui, né? O add-in, tudo bem? Na verdade, eu já tenho isso instalado, mas é uma... É um processo bastante intuitivo aqui, tá? No caso, para o Macbook, né? Eu posso clicar aqui em Done, tá? E aqui ele já realiza a instalação, tá bom? O que vai ser instalado aqui, pessoal? Eu vou abrir um modelo aqui, ó. Que é esse modelo de APS aqui, né? Para poder explicar alguns detalhes, né? Mas se vocês observarem, né? Ele já instalou um plugin aqui, ó. No Word, tá? Quando eu clicar aqui, ele vai conectar, né? Vai pedir uma autorização para conectar com a minha biblioteca virtual. Aqui eu vou usar a minha biblioteca antiga por questões aí de praticidade, tá, pessoal? Então, eu vou mostrar... Nesse primeiro ponto, eu queria só mostrar como se registrar, como fazer o download, como instalar isso aqui. E agora eu vou explicar para vocês como montar, né? Essa biblioteca aqui e importar as citações aqui para dentro desse recurso, tá? Então, eu estou escrevendo o meu trabalho acadêmico aqui, né? Lembrando, né? Que eu tenho que citar as minhas fontes aqui, né? Por exemplo, né? Estou falando aqui sobre nanofibras, né? Então, vou colocar essa informação aqui, certo? Vou pegar uma referência aqui, ó, né? Que ainda não esteja citada do meu trabalho, tá? Vamos ver esse cara aqui, ó. Goleck, tá? Se bem que eu acredito... 2014, né? Eu acredito fortemente que ele já está registrado aqui, mas vamos fazer uma pesquisa aqui, ó. Goleck 2014, deixa eu pesquisar aqui, ó. Não estou encontrando correlação. Talvez seja porque ele vinculou com o que eu estou conectado agora. Provavelmente. Deixa eu ver uma outra coisa. Se não aparecer esse cara aqui, temos problemas. Ah, não. Está aqui. Então, olha só. Vou pegar aqui um artigo do professor Iarim. É de 2004, aqui, ó. E o título é Upward Needless Electrospinning of Multiple Nanofibers, tá? Vou copiar esse cara aqui. Eu já inseri ele na minha biblioteca, tá? Vou mostrar aqui pra vocês como que vocês importam. Uma das maneiras, né? Porque não é a única, tá? Mas uma das maneiras aí, na minha opinião, foi a mais simples aí de inserir algumas informações sobre essa questão no trabalho, tá? Vou mostrar como pesquisar um ponto novo aqui também do trabalho, tá? Inserir uma informação nova, né? Que é basicamente o que eu estava fazendo nessas primeiras linhas aqui, tá? Estava mostrando isso pra uma turma aqui, como que isso funciona, tá? Olha só. Quero pesquisar sobre uma referência aqui, tá? Então, no Google Acadêmico, tá? Como esse trabalho que eu estou fazendo aqui é sobre nanofibras, né? Então, fibers, tá? Eu vou pesquisar por review aqui. Então, olha só. Aqui ele está setado por relevância, tá? Então, esse artigo, por exemplo, aqui, ó. Ele tem 1188 citações, né? Esse outro aqui de 2003... Ah, esse aqui eu já citei no meu trabalho, o Wang. Tem 7668 citações. Eu vou mudar aqui por data, tá? Vou filtrar isso aqui por data, dos artigos mais recentes, tá? Então, tem bastante coisa aqui, ó. Carbon Nanofibers, por exemplo, né? Nanocelulose-based, tá? A review of the use of fibros com tactile ionic polyacrylonutriol in smart materials and artificial muscles... Muscles, desculpa-me. Deixa eu ver. Recent progress in design... Bom... Esse aqui é um que eu acho bastante interessante, ó. De 2020, né? Electronspan Nanofibers-based Cancer Sensors... Sensors, né? A review. Tá? Ele tem... Ainda não tem muitas citações, né? Mas... É um artigo del Sevier. Então, eu acredito que seja, né? Um artigo bastante relevante, tá? International Journal of Pharmaceuticals. Então, é um artigo acadêmico, com certeza, tá? E assim... Eu vou fazer o download desse artigo aqui, ó. Pra eu poder... Pra eu poder avaliar se tem algum aspecto interessante, né? No que eu quero citar desse artigo, tá? Olha só. Fazendo aqui, ó. Cancer has been leading cause of death unknown communicable diseases with lung cancer being the major reason for mortality. Tá? Então, por exemplo, né? Isso aqui é referenciado desse trabalho. Vamos ver se a gente consegue pegar um resultado desse trabalho aqui, né? Pra... Específico. Porque aqui são as referências, né? Vamos ver se a gente consegue pegar os resultados desse trabalho aqui pra poder... Pra poder... Citar... Citar algum ponto. Aqui ainda é revisão. Isso aqui é só uma revisão, né? É só uma revisão, mas ele é um artigo de revisão, né? Então, talvez não tenha resultados especificamente aqui no... No trabalho propriamente dito, tá? Então... Procurar uma informação aqui, pessoal. Conclusions in future of the world, né? Uma coisa. No first material used. Comparison of analytical performance of nanofiber-based system for cancer detection in fluid samples. Isso aqui... Isso aqui... Essa informação aqui é uma informação interessantíssima, né? Então, por exemplo, né? Isso aqui são os materiais utilizados, né? Pra detecção de câncer, né? Em nanofibras, tá? Então, por exemplo, eu posso... Eu posso vir aqui no meu trabalho, né? E escrever o seguinte... Vou dar um espaço aqui, ó... Atualmente, os materiais utilizados... Atualmente, os materiais utilizados em nanofibras para a detecção de câncer... São... É aqui, ó... Vou citar alguns, né? Pra não ficar muito maçante, né? Isso aqui, né? Então, isso... Não fica muito repetitivo. Mas acho que deu pra entender a ideia, né? Do que é a questão da citação aqui, certo? Ou da informação que eu quero obter daqui, né? Então, eu tenho... O que eu tenho aqui é irídio, né? Um óxido de irídio, tá? Opa! Isso aqui tá tudo ainda como sobrescrito. Eu não quero que fique todo sobrescrito, né? Só essa parte do... Do quanto de oxigênio aqui a gente vai utilizar. Deixa eu ver... Ah, puxei a vida. Tudo bem. Óxido de irídio... Óxido de titânio... Dióxido de titânio, né? E aí, pessoal? A gente pode ir colocando todos os outros materiais aqui, né? Mas espero que tenha ficado claro aí, né? Posso colocar toda essa lista aqui do 1 até o 14, né? Porque tem essa... Essa referência aqui, né? Em função desse artigo que a gente tá consultando, certo? Consultei esse artigo pra poder gerar essa citação aqui, ó, né? Então, atualmente, os materiais utilizados em nanofibras para detecção de câncer são, né? Tararap! Aí eu posso colocar entre outros... Opa! Outros... Ou eu posso dizer o seguinte... Nossa, não. Ainda tem muito material cerâmico aqui. Tem óxido de cobalto, de cobre, né? Óxido de zircônia, né? Então, tem muitos outros materiais que a gente pode colocar aqui, né? Mas eu posso me basear nisso pra escrever, né? Ou criar, né? Eu adaptar essa tabela, né? Pra... Conforme as informações desse artigo aqui, tá? O ponto que eu quero trazer pra vocês aqui É que se eu obtive essa informação desse trabalho acadêmico Eu tenho que citar isso aqui no meu trabalho acadêmico Eu não posso usar como se eu, né? Tivesse pesquisado isso daqui como se isso fosse um resultado do meu trabalho. Não é. Isso aqui é um resultado da minha pesquisa de um outro trabalho, tá? Como que eu cito isso daqui? Bom, na formatação desse modelo que eu disponibilizei pra vocês Que é o modelo da APS Pra maioria das disciplinas que eu leciono esse semestre Se não for pra todas, tá, pessoal? Ele pede uma citação por ordem de citação, tá? Mas antes de eu conseguir citar isso daqui Eu tenho que fazer o seguinte Eu vou voltar aqui, ó No Google Acadêmico É esse artigo aqui que eu citei de 2020 Então eu vou clicar aqui, ó Nessas aspas, tá? E vou clicar aqui, ó Em EndNote Ele fez o download de um... De um arquivo, tá? E agora como que eu insiro Esse arquivo aqui dentro da minha biblioteca, tá? E agora eu vou inserir numa outra biblioteca Que é a biblioteca que tá cadastrada com o meu Word, tá? Pra não ter que mudar isso aqui novamente, tá? Vou logar nessa conta aqui E aqui é o seguinte, pessoal Você tem que vir em Collect, tá? Em Import References Pra importar aquela referência ali Que a gente acabou de fazer o download Agora eu vou selecionar o arquivo, tá? Então eu venho em Downloads Vou selecionar esse arquivo Vou escolher o arquivo aqui propriamente dito E essa parte aqui é muito importante, tá, pessoal? Que é a parte de você importar A opção A opção de importação Você tem que selecionar aqui, ó EndNote Import Então tá organizado em ordem alfabética aqui, ó Então tá aqui, ó EndNote Import Selecionar aqui como EndNote Import E aí você vai selecionar pra onde você vai enviar isso aqui, né? Então eu tenho uma pasta Fibras aqui, por exemplo Vou enviar pra essa pasta aqui, ó Vou importar Maravilha Importei a referência, certo? Então agora vamos avaliar, né? Se ela realmente entrou ali, né? No Word Tá? Então eu vou copiar isso daqui Vou voltar aqui pro meu documento no Word, né? Vou entrar aqui no EndNote Vou inserir a citação Vou colocar o título aqui, ó O título desse artigo Que eu vou pesquisar pelo título, tá? Tá aqui, ó Então se eu der um duplo clique Ele vai Vai inserir a citação Tá? Ele já inseriu como número 1 ali, né? Porque é por ordem de citação Então se eu vier aqui, ó E... Pai, não, não é isso Eu só vou acertar isso Porque eu preciso Tá? Eu tenho aqui, ó No EndNote Web Por ordem de citação Mas se eu quiser Por exemplo, se eu estiver escrevendo Pra um formato Que exija Autordata, tá? O outro formato aqui, ó O EndNote tem uma série De estilos Aqui, ó Que eu posso Eu quero escrever pra revista Acta ortopédica Aqui, ó Eu posso escrever pra essa revista Usando o padrão deles já Consigo usar um padrão ABNT diferente Que nem tem aqui, né? Num resumo aí Alguns padrões mais simples, né? Então Autordate Autordate in English Citation order Ordem de citação, né? Autordata Autordata em inglês, né? Então a gente tá utilizando Esse padrão de ordem de citação Porque é o que pede aqui Um modelo, tá? Então A princípio é isso, pessoal Que eu queria mostrar pra vocês, né? Ah, deixa eu apresentar aqui Um... Poxa, eu mudei isso aqui Não, não quero mudar Citation order Volte Volte, meu amigo Tá Voltou pra ordem de citação Ah, o que eu quero mostrar pra vocês aqui, ó É que se vocês forem pro final do trabalho Tá? Vocês vão ver que esse primeiro artigo Já é esse artigo que eu citei, tá? Aí, assim Ele não é perfeito, tá? Por quê? Porque aqui eu vou ter que ajustar alguns aspectos, né? Em geral, a formatação, né? Das referências é com alinhamento à esquerda, tá? Ele não tem esse... Esse espaço aqui, né? Esse... Essa linha entre as referências, né? E... O formato aqui ele pede só pra citar até a data, tá? Então eu não preciso citar aqui, ó Após essa questão da data aqui, ó Esse ISSN aqui, né? É disponível aí em tal lugar, né? Não preciso fazer isso Outra coisa, a data, né? Pra artigos, eu só preciso colocar o ano, tá? Não preciso colocar mês, dia, esse tipo de informação, tá? Então depois que eu corrigir isso aqui, ó Vou pegar e fazer pra... Pra todas as minhas referências aqui, ó Imaginando que eu tô escrevendo uma monografia, né? Ou tô escrevendo o trabalho Pode ser a APS aí Não sei qual o caso de cada um que pode estar interessado em... Ou estar assistindo a este vídeo aqui, né? Especificamente Mas... Funciona dessa forma, tá, pessoal? Então eu só tenho que corrigir depois, ó Vira aqui e deletar, né? Então isso evita que a gente esqueça de inserir uma referência Ou que insira uma referência duplicada, tá? Eu acho bem prático, tá? Dá pra fazer manualmente, né? Mas eu prefiro fazer dessa forma Então eu quis trazer esse recurso aqui pra vocês Espero que ajude, tá, pessoal? E se tiverem alguma sugestão, alguma dúvida Coloquem nos comentários aqui, tá bom? Muito obrigado e até mais!